Bom dia, vamos para as notícias. Nicolás Maduro desembarca em Brasília para uma visita oficial com Lula. Lembrando que os Estados Unidos estão oferecendo 15 milhões de dólares por qualquer informação antes que dê a captura de Nicolás Maduro. Bora acompanhar o vídeo. Temos agora a chegada do presidente constitucional da República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a cidade de Brasília, capital da República Federativa de Brasil, em contexto de uma visita oficial ao gigante suramericano como parte do estabelecimento das relações bilaterais e diplomáticas desde a chegada do poder do mandatário brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Também, o jefe de Estado venezolano estará participando este 30 de maio na reunião de presidentes suramericanos convocada por seu homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. O acompanha a primeira combatiente da República Bolivariana de Venezuela, a Dra. Silvia Flores de Maduro. Le dá o recebimento a secretaria da América Latina e do Caribe, o Ministério de Relaciones Exteriores de Brasil. A excelentíssima senhora Gisela María Figueiredo Padován, o embajador da República Bolivariana de Venezuela en Brasil. O excelentíssimo senhor Manuel Vicente Vadim. É o recebimento com honores a esta hora ao jefe de Estado venezolano na esta visita histórica ao gigante suramericano. A última visita ao jefe de Estado venezolano a Brasil foi no ano 2015, cando asistiu á toma de posición para un segundo mandato de a exmandataria Dilma Rousseff. Há muita expectativa en torno a esta visita oficial e ao reencuentro con o líder brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, amigo do pobo de Venezuela e companheiro de luchas revolucionarias junto ao comandante supremo e eterno Hugo Chávez. E é que, además, hai que recordar que as relaxiones diplomáticas entre Venezuela e Brasil se profundizaron a partir do ano 2003, graças aos líderes suramericanos Hugo Chávez e Luiz Inácio Lula da Silva. É o saludo oficial do presidente constitucional da República Bolivariana de Venezuela. Há que, además, destacar o que estará sucedendo como parte desta visita oficial. É o que podemos compartilhar com vocês. Com isso, vamos despedir este contato. Parabéns a você que votou e elegeu o PT, um governo que apoia a ditadura. Não se esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários, de curtir e se inscrever no canal. E siga-nos nas redes sociais que estão na descrição deste vídeo. E muito obrigado a todos e tenham um bom dia!